No próximo capítulo da novela Tereza. Mariano diz a Rubens, que acha bom que Esperança trabalhe para ele, pois ele a conhece e sabe, que é uma boa mulher, e muito honrada. Esperança diz a Rubens, que não gostou que ele acreditasse mais em outra pessoa do que nela própria, e que ele só a procure novamente quando já estiver divorciado. No primeiro dia de aula de Tereza, Aida não perde a oportunidade de ridicularizá-la em frente, a seus companheiros de sala. Tereza diz a todos e aos companheiros que mesmo sem dinheiro, vai ser a número um de sua turma, e adverte Aida que, nem mesmo com todo o seu dinheiro, conseguirá ter o que será dela. Aida, furiosa, diz a Paulo que ele deveria tê-la defendido de Tereza. Paulo pede que ela não o inclua nessa briga ridícula, e que elas devem se tolerar, pois passarão quatro anos juntas na universidade. Rubens procura novamente por esperança, para tentar convencê-la a voltar para ele, mas ela se mantém firme e repete, que ele só volte a buscar, lá quando já estiver divorciado. Aida se enfurece quando descobre, que Tereza é uma estudante magnífica, e novamente tenta ridicularizá-la. Tereza pede que deixe de se meter com ela, ou irá se arrepender. Paulo pede que Aida aceite, que Tereza é muito inteligente, e que se não fosse sua ajuda, Aida não teria terminado, nem o ensino médio. Aida fica furiosa ao ver Tereza em sua casa, ainda mais quando vê a familiaridade, com que seu pai a trata. Aida, furiosa, diz a Tereza que diga, o que pretende com seu pai. Tereza responde que nada, mas que se Aida não deixar de atormentá-la, ela poderá se esquecer, que seu pai é um homem casado. Aida diz que seu pai é muito apaixonado por Mayra. Tereza, sarcástica, diz que não existe nenhum homem que não queira estar com ela. Tereza faz Arthur acreditar, que Aida agrediu e lhe rasgou a blusa. Aida, furiosa, diz a seu pai que não quer, que ele tenha trato algum com Tereza. Rubens tenta fazer a filha entender, que Tereza trabalha para Arthur, e ele manda documentos até seu escritório através da moça. Paulo dá um notebook de presente para Tereza. Astuta, ela pergunta o que ele vai querer em troca. Paulo responde que só quer facilitar sua vida na escola. Aida tenta pichar a imagem de Tereza perante Arthur. Esperto, ele pede a Aida, que resolva suas diferenças com Tereza. Mariano fica furioso ao ver Tereza com seu notebook e exige, que ela diga se foi um presente de Arthur. E aí Tchau.